Experiança, Japão. Experiança, Japão. Amém. 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 É o que você ainda vai ser ferro росa É o que você ainda vai ser um solo rindo lá Assim, 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 assim Aí, aqui, aqui Aí, aqui, aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 oração dos membros 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?